Música Da uma terra eu era o rebento Alimentava-me seu seio fecundo Compartia o soco do vento Em toda a vida do mundo Mas ao raiar de um triste dia Chegou de longe o algóss Trouxe-me doia do ninho Cruel, calou minha voz Não parecia uma guerra Devastou o meu paraíso Convertou minha paz em guerra Esquipou do meu corpo No sonho do sol Música Cucupira-me do Acorda-me do neve Cucupira-me do neve Cucupira-me do neve Cucupira-me do Seguindo na branquinha Cucupira-me do Explodado da parte da garotinha Oito paixão Primeira vez Oito paixão Cucupira-me do 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.